Nossa, 5 de dano, véi. Que que tem erro? Moria. Não, perguntei de quem que era. É o teu Pokémon. Vai dar bom, tá bom. Olha, tá ali. Já foi um de Prof, mano. Tá ali. Um Natasha agora, né? Comunista essa... Não, mais Prof. Mais Prof. Pro que bom no dano. 7. Puta quebrou. Não, agora vem 2 na Prof, mano. Relaxe. Foda, Dudu. Que esse ódio no coração? Ah, mano. Tem que ter ódio. Pro que bom. Pro que bom. 7zinho ali. Um dano crítico, né? Uma tachina. Uma tachina. Uma tachina. É que você tem que fazer coisa reserva. Peraí, peraí, peraí. Co... Uma bosta. Ah, Prof. Não tá bom. Ainda tá bom. Ainda tá bom. Tava muito bom. Tava meio ruim também. Vai pra trás, pelo amor de Deus, mano. Isso, agora corre. Era mais uma pra trás. Meu Deus. Puxa, pé de pano, mas você é burro. Ah, ajudou bem, hein, Gi. Ah, não dá pra ajudar os caras, Mikado. São muito burros. Parabéns, hein, mano. E eu agora? Eu ainda queria ter visto o Sanada nos dois aí, mano. Caralho, que time showcase da porra, hein, Swan. Vai, Swan. Eu tô... Eu tô... Cara, vamo ver esse novelete do Sol como é que tá ultimamente, mano. Tô curioso. 19. 19. Horroroso. Tá melhor, mano. Melhoroso. Caralho. Mano, na época que a gente viu... Não precisa mais que isso, mano. Não precisa mais que isso pra ele ver, mano. Não precisa mais que isso pra ele ver, mano. Ai, cara. Um ziká, um ziká, um ziká. É só... Ele tava jogando o Basque, mano. É o Chukas, é o Chukas. Olha o Chukas aí, sem buff nenhum, batendo. Meu amigo. Que nervi... Olha o TNNV, família. É, né? Amor de Deus, né, velho? É apostar muito na Caatinga, velho. Mano, é apostar muito na Caatinga, velho. Vai, Maguqueque. Toma. Esquece. Ignora, 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 ignora. É, ignora, ignora. É, ignora, ignora, ignora. Falta só o de gelo agora que tá com HP ainda quase na metade. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, mas tá apan... Pô, não dá não, velho. O cara bate de todo jeito, porra! Caralho. 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 Combado, filho. Combado. Eu e meu querido Draft. Bora, meu Draft. Faz a boa. Ah! Gaming tá banido. O Deus do céu. Yang Ling tá banido. Já começamos bem. Começamos bem. O Benetão agora, jogo. Eu lá, oh my god. O Benetão agora, jogo. 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 Isso aqui vai ser muito bom, família. Mas que porra é essa? O Benetão agora. Isso tá muito bom, mano. Nossa Senhora, tá de caçar... Meu Deus do céu, velho. Tá de caminho do caçador no Tartáglia. Sinal dos mares... Olha as armas que ele tem na conta, velho. Tem nem boneco. Ele morreu que foi. Ele morreu que foi. Ele morreu na renda. Outra vez? Que hora de colocar na renda. Ignora, ignora, ignora. Ignora, ignora. Ignora, ignora. Uma eternidade depois. Bate, moleque. Não para de bater não, cara. Não, cara. Três e trinta e sete. Dá-lê. Oito mais oito, pô. Só ganho. E eu faço fazendo oito minutos. Meu amigo. O Paiva só aparece com essa merda, né, Paiva? Caralho. Fuma não, pô. Cigaro da Curse. Engraçado, vai morrer, não. Deixou um pulmão ali já no chão, já, né, velho? Três aí. Foi esse nível aí, mano. Ê, Dudu. Primeira derrota, hein. Não, eu falei que naquele abismo... Pode escutar lá. Eu falei naquele abismo lá, não perdi, não, mano. Não tá, Alex. Dudu, você para de desafiar que você não tá fazendo mais nada, não. Ganhei 7.4 pontos por ganhar de tu, mano. Caralho. Nossa. Você não vale nada. Nada. Caralho. 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 Eu vou te falar uma coisa, Cássio, tá vendo aquelas bolas ali no chão? Quando você chega perto e baixa o carregado do meu, ele engole. Aí, o Cássio, tá vendo? Vale!